Oi gente, tudo bem meus amores? Então eu tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de amiga, sabe? Um relacionamento que a gente tem aí já há muitos e muitos tempos aqui no canal e como de costume eu sempre trago pra vocês resenhas, resultados de vitaminas que eu estou tomando e que me dá realmente um resultado muito legal, tá? Então eu troquei as vitaminas que eu estava tomando, se você acompanha o canal você já vai perceber isso e eu espero muito que vocês gostem. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quais vitaminas aqui em casa nós tomamos todos os dias, vou explicar qual a importância disso e é isso. Então se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, antes de começar já convido vocês se inscreverem no canal, meninas e meninos, já cliquem aqui embaixo no botãozinho vermelho em inscrever-se e clica no sininho do lado porque daí quando eu postar vídeo novo aqui o YouTube vai te notificar. Lembrando que temos vídeos aqui toda semana. Então se você se inscrever você recebe um aviso, tá? falando que eu já postei vídeo novo. Então é importante a inscrição e clicar no sininho pra que você seja notificado, beleza? Bom gente, meu cabelo eu cortei tem pouco tempo também, né? E ele já tá do tamanho que ele estava, ó. Tá aqui. E isso é resultado de vitaminas. Sim gente, vocês sabem que eu sou totalmente adepta a isso. E pela questão da saúde também, porque como vocês já sabem, eu sofro aí com a tal da anemia de muitos e muitos tempos, isso não é de agora. E por conta disso o médico falou, ó, é importante você tá repondo colágeno, vitaminas, ácido hialurônico, tudo isso daí, principalmente em tempos de pandemia. Se você não tem problema de anemia, mas em tempos de pandemia, vitaminas capilar, colágeno, ácido hialurônico, ele vai repor aí as vitaminas que a gente perde diariamente. E o seu sistema imunológico vai ficar mais firme, mais forte. E é isso que faz a gente não pegar o famoso CO, que vocês já sabem, né? A doença aí do século XX. Então, hoje a resenha é de produtos, lançamentos da Prohal e já resultado também, tá? Então, vamos lá. A Prohal recentemente lançou esse colágeno aqui, tá? Que é o colágeno hidrolisado. Deixa eu diminuir a iluminação aqui. É o colágeno hidrolisado, esse daqui, tá gente? E ele é rico em vitaminas, tá? Como aqui vem falando, ele tem vitamina A, C, E, o zinco. Ele tem sabor de frutas vermelhas. Você toma ele, tem um gostinho de... O suco natural é bem gostoso. Ele ajuda na energia, no metabolismo. Ele tem antioxidantes. Ele tem colágeno, já ajuda na imunidade, como eu falei pra vocês. Ele é um suplemento alimentar, ele também já tem o ácido hialurônico. Ele é bem completo. Aqui atrás eu vou até citar as vitaminas pra vocês. Ele tem vitamina A, B3, B5, B6, B12, vitamina C, E, biotina, zinco, tá? A biotina, vocês sabem que é a vitamina H, que é responsável pelo crescimento e fortalecimento tanto do cabelo quanto das unhas. E, gente, o colágeno, ele previne o envelhecimento precoce, ele previne as rugas. Então, ele é muito, muito interessante. Ele reequilibra a elasticidade dos tecidos e evita os principais envelhecimentos precoces, que é onde dá aquelas rugas no rosto, né? Amores, olha só que facilidade. Ele é um pozinho assim, tá? Então, a Prohal já manda o medidorzinho pra facilitar a sua vida mesmo. Prohal arrasa sempre, ó. Então, é simples, duas medidazinhas, tá? Dois medidorzinhos, ó. Aí, você coloca 200 ml de água. Às vezes, eu até uso no lanche, porque como eu falei que ele tem um sabor bem gostoso de frutas, de suco, parece muito com suquinho de morango, sabe? Então, eu sempre gosto de fazer com água mais resfriadinha, porque aí fica, parece que você tá tomando suco. Faço torrada, às vezes é o meu lanche da tarde, tá? É o colágeno da Prohal com aquela torradinha. Gente, é incrível. E esse colágeno também ajuda no seu emagrecimento. Eu esqueci de falar, mas ajuda. Não podemos esquecer da melhor parte. E, gente, junto a esse lançamento, a Prohal também teve o lançamento do ácido hialurônico. Esse daqui, ó. Esse é em comprimidos. Ele é rico em ácido pantotênico, tá? Ácido hialurônico, vitamina A, C, E, zinco. É uma fórmula com silício orgânico. É zero glúten, zero lactose. E ele é um complexo em cápsulas. Ele não tem açúcar e ele também não tem calorias. Então, você não vai gordar se você tomar ele. Ele vem nessas cápsulas brancas e você toma apenas uma durante o dia. Ele vem nessas cápsulazinhas assim. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Então, esses dois é o lançamento da Prohal aí, que ela lançou aí agora, recentemente. Ó, eu tô aqui com tudo que eles fazem. Então, o ácido hialurônico, talvez você não conheça, mas, ó, ele reequilibra a elasticidade, promove a hidratação dos tecidos. Ele garante mais maciez e firmeza pro cabelo, pras unhas. Eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouquinho, nem pintei a unha pra vocês verem o resultado nas unhas, que já é visível. E eu tenho menos de um mês que eu estou tomando, tá? Se você me acompanha lá no Instagram, você vai lembrar que no começo desse mês, minhas unhas estavam super curtinhas e não crescia. E ficou muito enfraquecida e não tava crescendo nem desenvolvendo. Então, eu comecei a tomar essas vitaminas que eu vou mostrar pra vocês e eu já tenho resultados, tá? Então, ela também tem ação antioxidante, rejuvenescedora, suaviza os sinais do envelhecimento também, fortalece ossos, articulações, cartilagem, atua nas camadas mais profundas do tecido, aprimora o funcionamento do sistema imunológico e auxilia no processo de emagrecimento. Uma vez que não tem açúcar, que não tem calorias, tá? Então, essa daqui, ó, ela tem as capsulazinhas brancas, como eu mostrei pra vocês, é bem rica aí, é o ácido hialurônico. Então, como eu já tenho mais de 35 anos, não vamos aqui falar a idade, mas eu já tenho mais de 35, gente. Então, você sabe que é necessário começar a se cuidar, porque é claro, as rugas chegam, tá? A firmeza da pele, ela vai perdendo o colágeno natural, então vai vindo aquela pele mais mole, sem elasticidade, e aí depois vem as rugas, então é um combate às rugas aí poderoso. Então, esses dois, gente, eu tomo diariamente, ó, o ácido hialurônico e o colágeno, eu tomo todos os dias. Eu vou tomar agorinha, eu vou mostrar pra vocês como faz a misturinha. E a fossa e ré, que não é segredo pra ninguém que eu tenho tomado fossa e ré, estou tomando novamente. A fossa e ré é pra cabelo, pele e unha, tá? Essa daqui você toma duas ao dia, ela tem a cápsula roxinha, assim. E, gente, como eu falei que ia falar das unhas, ó, as minhas unhas já estão grandes aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver unhas naturais. Eu nem pintei, vocês sabem que eu nunca venho fazer aqui vídeo sem esmalte na unha. Mas eu queria mostrar pra vocês, eu sou tão desastrada com unha grande, que essas unhas, elas encurvam, assim. Porque eu vou pegar as coisas, não tem cuidado, mas não quebra. Eu nunca vi o quanto minhas unhas estão fortalecidas. Eu tenho percebido esse resultado. Caso você não tenha visto, eu tenho resenha completinha do Fosse Ré já aqui no canal. É só você pesquisar aí na busca do YouTube, é Fosse Ré Andréa Monteiro, que aparece pra vocês. Vale a pena conferir a resenha bem detalhadinha, tá? Já te ajuda aí, tira todas as dúvidas se você tá querendo comprar. E o meu marido, gente, Prohal, também tem vitaminas. Pra o homem, ó, essa daqui é a de A a Z, como vocês veem, pode usar tanto o homem ou a mulher. Aqui em casa, meu marido toma diariamente, ele não fica sem. Deixa eu ver se essas são duas. Sim, essa você toma duas cápsulas ao dia, tá? Ela auxilia no sistema imune do corpo. A auxilia na absorção de energia dos alimentos, tem ação contra radicais livres, ela é zero calorias, zero açúcar. Ajuda na fortificação dos ossos, dos dentes, na imunidade, porque ela tem várias vitaminas. É antioxidante também, tá, gente? E ela tem aí bastante vitaminas que vai ajudar na energia e no metabolismo. Gente, essa daqui, ela é muito rica. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, ó, aqui é o componente dela. Olha quantas vitaminas essa daqui tem. Ela é bem completa, não é à toa que o nome dela é de A a Z, tá? E ela é azulzinha porque o homem pode tomar. E, gente, a Prohal, antes desse colágeno hidrolisado aqui, ela tinha o colágeno hidrolisado em cápsulas. Vocês se lembram? Ó, eu até tomava esse aqui, ó, o colágeno hidrolisado em cápsulas e tem também ele em pozinho. Então, se você não gosta de tomar em pó, a Prohal, gente, ela veio aí completa. Ela fez esse em cápsulas. As cápsulas são rosas. Essa aqui é duas ao dia e o resultado também é bem legal, tanto pro cabelo, pra pele, pra unha. E ela vai aí te auxiliar no seu fortalecimento, no sistema imune, proteger a sua pele, devolvendo elasticidade. Então, a Prohal, ela tem uma gama de vitaminas, tanto pra homem quanto para as mulheres. Então, todos os dias de manhã eu tô mostrando aqui pra vocês minha rotina da manhã de vitaminas. Por isso que eu falei que ia ser um vídeo mais de amiga mesmo, compartilhando aí a rotina diária. Então, eu já preparei meu colágeno, aí eu vou e pego minhas vitaminas. Meu marido de manhã toma a vitamina dele. Ó, aí eu pego uma cápsula do ácido hialurônico, porque eu tomo diariamente lá no Instagram. Eu tô sempre mostrando pra vocês a minha rotina de vitaminas, porque é uma coisa que vocês sempre perguntam. Ó, o ácido hialurônico, ele é branquinho, tá vendo? Eu pego uma cápsulazinha dele, porque é só uma ao dia. E a fossa e ré é duas cápsulas ao dia. Mais de manhã, como eu já tô tomando o ácido hialurônico, eu tomo só uma. À tarde eu tomo a outra. Ela é roxinha, tá vendo? Da cor da minha blusa. Eu costumo fazer isso aqui antes de eu tomar café. Eu levanto, tomo um copo de água natural, porque ele vai ajudar no teu emagrecimento, deixa o corpo com o metabolismo mais acelerado. Aí, depois de tomar o copo com água, eu preparo o meu colágeno, tá? Às vezes eu tomo o meu colágeno com uma torradinha mesmo, sabe? Porque, gente, ele geladinho, ele fica igual um suco. E o interessante é você mexer bem pra ele dissolver bem, tá? Não deixar nada no copo. Então, ó, eu sempre faço assim. Eu pego minhas cápsulas da beleza. Ele tem gostinho de suco de morango. É muito gostoso. Bom, agora eu vou tomar a fossa e ré. Tá vendo o branquinho? No final, gente, eu sempre faço assim, porque senão, às vezes, você pode deixar colágeno no final. Então, não estrague, não deixe de jeito nenhum. Eu limpo tudo, tomo tudo, meu bem. Não deixo. Ó. Percebam que o copo tá limpinho embaixo, ó. Não deixo colágeno no fundo. E essa é a minha rotina. Vamos falar do resultado do cabelo? Eu já mostrei pra vocês o resultado das unhas. Acho que deu pra ver, né? Que as unhas deu uma crescida, uma evoluída muito boa. E o cabelo, meu bem, tá aí, ó. Bem forte, bem brilhoso. Como você sempre me pergunta, André, o que você tá tomando? Como que esse cabelo tá tão comprido assim, gente? É as vitaminas da Prohal. Sempre me auxilia no crescimento capilar, no crescimento das unhas e no fortalecimento da pele, né, gente? Lembrando que, claro, eu vou deixar o link da Prohal aqui embaixo pra que vocês possam adquirir, ok? E teremos vídeo resenha do kit lançamento pra cacheadas, tá? Vocês verão essa resenha aí em breve também. Já vem me seguir no Instagram, é andreamonteiro02. Por lá eu sempre posto muitas coisas legais pra vocês. Beijo no coração, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.